E no NDZ Convida, dia 27 de maio, no sábado, de 9 às 10, aula aberta de Perspectiva Comigo. De 10 a meio-dia, aula de quadrinhos com Alex Genaro, modelagem em play com Elenilson Moura e Urban Sketch Comigo. As aulas de Perspectiva e Urban Sketch serão no ambiente histórico da rua da Camindelária, bem pertinho daqui. De 10 a meio-dia às 13, pausa para o almoço. De 1 a 3, teremos aula de mangá com Vinícius, desenho básico com Alex Genaro e Urban Sketch Comigo. 3 horas de Coffee Break. Me derrubaram aqui! E de 3 e meia às 5 e meia, nós vamos ter a atração principal que vamos receber a modelo vivo profissional Suzy, que além de atriz, ela já está trabalhando o gestor de jovem com a gente. Oi, gente! Eu sou a Suzy, muito bem-vindo. E vim aqui convidar vocês para a aula de sábado às 15 horas na escola e pedir. Não falo! Ponto de conta é aqui, na rua da Camindelária, pertinho do NDZ, às 9 horas. Vem descer com a gente! Música Música A CIDADE NO BRASIL